Fala galera, estou aqui com o controle Arcade, modelo Stickbox, do Cleverson Garcia, ele me pediu aí com esse tema do Genesis, né, do Mega Drive aí, o Meguinha, quem não lembra do Meguinha, não tem nem como, né, então eu confeccionei para ele, o tema do Mega Drive, e a versão que ele está levando é a versão com a placa Custom, ou seja, ela funciona no Playstation 3, no PC, também no Raspberry Pi, tranquilo, e funciona no Play 4 e em alguns jogos, e com o DualShock ligado, eu não confeccionei no mundo de Spider, Spider 5, King of Fighters, Skullgels, Mortal Kombat, Mortal Kombat XL, ele funciona nesses jogos aí, que você vê esse seu controle pareado aí. Podem ver nos inputs aqui também, eu fiz também aquele, aquela modificação que eu tenho aí, aquele tutorial aí no meu canal ensinando, principalmente para ele ficar com resposta super rápida aqui, aqui ó, então a velocidade de resposta dele não perde para nenhum controle, nem os importáveis, entendeu, não tem nem essa, essa negócio de, ah, os importáveis, é na rabo, o jeito que tá aqui ó, é a mesma coisa, a velocidade de resposta é a mesma, é, também quer a platinha Zero Delay, mesma coisa, funciona a mesma coisa, esse aqui é tudo Zero Delay, placa ótica, ó, velocidade é a mesma coisa, não tem esse desquisto não, tem muitos anos aí que a gente entra, a base desse aqui, a base desse aqui, a base desse aqui, agora, eu tenho que ter esse costume da voadora, aqui ó, esse costume da voadora que foi de força, né, no Street 5 já não é que é F5, isso é tão bom, né, eu tenho que ter esse costume da voadora, aqui ó, bom, deixa eu parar aqui, o Gregos tá ansioso aí, né, tá ansioso, tá ansioso, E o pessoal tem dado uma força pra mim Compartilhando o vídeo Dando like no canal Isso tem ajudado a divulgar meu trabalho Mais pessoas tem conhecido meu trabalho Então só tenho a agradecer a vocês E aquele abraço Muito obrigado Valeu Tchau